Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar o sol... Bem, Elaine, primeiro isso deveria dissipar uma ilusão, que a ideia da crise, a crise no sistema capitalista, ela é sempre uma crise desigual, e a desigualdade da crise já aparece no fato de que os superlucros podem crescer de uma crise, do mesmo jeito, pela mesma razão que o salário e o desemprego caem violentamente. A crise, como diz a consciência ingênua, é uma oportunidade, é sobretudo uma oportunidade para todas as frações do capital. Isso que parece muito abstrato, pode ser visto nisso que você falou, as reformas já. Baseada no quê? Na ideia de que tem que reduzir o custo do Brasil. O que é a redução desse custo do Brasil para as empresas? Algo que já começou com o ajuste da Dilma, a queda violenta da renda e do salário, e o aumento do desemprego. Esse ajuste que está aqui começou com o presidente Dilma, que ganhou a eleição com uma proposta, e colocou o Joaquim Levy, que era o homem do Bradesco, que está ganhando rios de dinheiro, desde aquele ajuste da presidente Dilma, passou a taxa de desemprego de 4,7% para 12%. Razão, inclusive, por que ela ficou débil diante do impeachment, não tinha mais o que fazer. Bom, a queda, o desemprego, é a principal característica da situação brasileira. Um desemprego, segundo o Dias, nós estamos aí com 21,6% de desemprego. Isso é uma quantidade gigantesca, Elayne. São mais de 20 milhões de desempregados. E veja, e uma queda acentuada da renda. Eu estava vendo os dados. A renda agora, Elayne, dos 10% mais pobres, é R$ 619,00. E dos 25% mais pobres, é R$ 881,00. E dos 50% mais pobres, é R$ 1.353,00. E está em queda. Então, veja, os salários para baixo, um desemprego gigantesco, quebra a capacidade de pressão da classe trabalhadora. E aí, o que vai acontecer? Os lucros sobem violentamente. A consciência ingênua não acompanha. Olha, eu acompanho aqui, vou dar a fonte. Claro que o Karl Marx ajuda. Mas olha, isso aqui são as 200 maiores. É do jornalão burguês. Eu fiquei analisando aqui o resultado, a rentabilidade do capital, o estor financeiro, o lucro, etc., patrimonial, tudo que vocês imaginarem. É uma beleza essa crise para as grandes empresas. Nós estamos vivendo um processo de concentração e centralização do capital. E um processo violentíssimo de internacionalização da economia, que começou com Cardoso, com Lula, com Dilma, com Temer, e agora com Paulo Guedes. Paulo Guedes está concluindo a fatura. As empresas estão aproveitando essa crise, e isso é fundamental. A crise, a consciência ingênua diz, vai desgastar o governo. É, mas vai dar força para a burguesia. A burguesia empareia do governo. E o governo faz cada vez mais o quê? Realiza as reformas que a burguesia quer. O governo adquire um perfil de classe mais definido. O Estado brasileiro já tem um perfil de classe completamente definido. É um Estado burguês que não tem nada a ver com o desenvolvimentismo, que não está aí para a caridade, que não está para a filantropia, etc. Então, esse governo que está aí, as empresas aproveitam essa crise e lançam essa ideia de redução do custo Brasil para elevar ainda mais a taxa de lucro. A taxa de lucro no Brasil, de todos os setores, da fração agrária, da fração comercial, da fração industrial e dos bancos, apesar de que caiu um pouquinho, é enorme, é gigantesca. E eles estão aproveitando a crise para redefinir ainda mais a posição do Brasil numa divisão internacional do trabalho. Aprofundar, enfim, a dependência e o subsenvolvimento. A consciência ingênua fica falando em desindustrialização. Não tem nada a ver com isso. Isso aí é uma consciência bocó. Ingênua. Burra. Porque a burguesia brasileira, como você mesmo chamou atenção na pergunta, olha aqui quem é que assina. Assina a Anfávia, que é automotriz. Essa aí que está chorando pela fórdia. A Associação Brasileira, de fabricantes de brinquedos, Associação Brasileira de Calçados, Associação de Comércio Exterior, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, Abimac, que é o núcleo racional da burguesia que produz máquinas e equipamentos, Abiplast, Abiquim, a de confecção, cimento, elétrons, interfame e aça. Todos os setores dizendo o seguinte, senhor Paulo Guedes, senhor proto-fascista Bolsonaro, vamos fazer essa reforma. Que reforma? Reduzir o custo de energia. Eu fui ver a origem, Elayne, não é novo. Em julho de 2018, olha, já lá se vão dois anos, né? Em julho de 2018, Abimac soltou um documento, Abimac, Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, essa que tinha que ser completamente nacional, etc., segundo o padrão, a via clássica de desenvolvimento capitalista, não é o que acontece aqui. Ela já colocou lá o que ela queria, redução do custo de energia, recuperar os impostos, eliminar o custo dos insumos básicos e diminuir encargos sociais e trabalhistas. Veja, o que ela está dizendo, Elayne? Sabe o que eles estão pedindo uma reforma trabalhista? Inclusive para regular a não reeleição na SIPA. Olha só, na SIPA. É uma ofensiva geral. E no dia 29 de dezembro, quando todo mundo estava comendo um piruzinho, a classe média, smithiana, comendo um piruzinho, o que o governo fez? Zerou a tarifa para bens de capital, informática e telecomunicações. Quer dizer, para uma máquina vinda de lá para cá, pagava 14% de imposto. E bens de informática e telecomunicações, 16%. Sabe o que o governo fez no dia 29? Liquidou, entra grátis. O que significa? Que a base nacional da produção industrial desaparece, Elayne. E o pessoal fica aqui choramingando, precisamos de um plano nacional, um desenvolvimentismo. Isso não existirá. Por quê? Porque a burguesia agrária não quer, está ganhando rios de dinheiro, inclusive com a elevação dos preços dos produtos agrícolas internacionais e com a inflação aqui dentro, que penaliza os trabalhadores. O setor comercial cada vez mais concentrado, centralizado com lucro comercial extraordinário. O setor bancário nadando em dinheiro, apesar de uma reduçãozinha por causa da taxa de juros. E por isso é que eles já estão pressionando para a elevação da taxa de juros. E o setor industrial no entreguismo completo, querendo assaltar o Estado pela via da política fiscal, monetária e cambial. Ora, Elayne, a dependência se aprofunda. E toda essa história de desenvolvimentismo que habita a cabeça dos economistas, dos dirigentes, do que eu chamo a esquerda liberal, é incapaz de captar essa dinâmica. A dinâmica, Elayne, que está no jornalão burguês. O sujeito não precisa estudar Karl Marx. Bastaria ver os números. Então a burguesia está agora dizendo para o Guedes, Guedes, vamos lá, você é o nosso cara, desde sempre. Você é o nosso cara. Agora, diz para o proto-fascista que está aí que ele não se meta a ceder para as questões essenciais. Por isso que ele segura o negócio de Bolsa Família, o auxílio emergencial, etc. Essa é a questão. Então, a crise, eu considero que tem um problema aí, ainda insolúvel. A crise vai exigir que o governo aplique alguma modalidade de auxílio emergencial, ainda que mínima, ou ele pode eliminar isso e turbinar o Bolsa Família como um elemento de contenção da indignação e da ira popular em amplos setores sociais. Que a taxa de desemprego é 20, como média. Mas no Norte e no Nordeste brasileiro, ela ultrapassa 32% segundo os dados do Diese. A desigualdade regional. Aqui no Brasil, está articulado com a desigualdade de classe. Percebe? Assim como todas as desigualdades. Mas é a desigualdade de classe que ordena isso. Então, esse é o drama. A burguesia não está perdendo tempo. E eu não vejo na oposição, sobretudo na esquerda liberal, uma capacidade de interpretar a crise e menos ainda de tomar uma ofensiva. Enquanto ela ficar no moralismo... Nesse cenário, Nildo, o impeachment também parece, então, uma coisa que não vai caminhar. Porque se essa burguesia que hoje do Comando do Brasil está ganhando rios de dinheiro, como tu está dizendo, não interessa ela tirar o Bolsonaro. É, veja, eu responderia, sim, o impeachment não tem na burguesia uma base. O pessoal... Elaine, por que as pessoas se iludem? Porque o Rodrigo Maia dá uma declaraçãozinha, o Baleia Rossi, que é um pequeno canalha, e o outro lá, o Lira, que é outro pequeno canalha, ambos vinculados à renda da terra e, portanto, ao latifundio, portanto, submetido ao sistema do rentismo que está controlado pela fração financeira, dá uma declaração aqui, acolá, um general da reserva fala, o pessoal da esquerda liberal já fica pensando que o impeachment está ali. O Rodrigo Maia não tem capacidade de tirar da mesa, da gaveta, qualquer um dos 60 pedidos de impeachment. Como nenhum desses dois canalhas que estão aí disputando a presidência da Câmara vão fazê-lo. Por quê? Porque a burguesia, aí que está, a burguesia colocaria na agenda política brasileira um elemento no momento que nós vamos nos aproximar do controle relativo da pandemia, a possibilidade de dar as ruas para o liberalismo de esquerda, claro que não. A burguesia vai precisamente aproveitar o fato que ainda não podemos sair para o protesto popular, ainda que poderíamos, também poderíamos, mas a esquerda moralista diz não, olha o isolamento, depende, nós podíamos fazer marcha com todo mundo separado, dois metros de cada um, multidões, mas a esquerda liberal não está tendo essa capacidade e o desgaste do governo não é enorme nas classes populares. O governo ainda detém 30, 31, 32% de apoio que é muito num período de crise tão acentuado quanto esse. A burguesia e todas suas frações não querem um impeachment, porque se ela colocar um impeachment, ela acende as ruas ainda com pandemia e mais agora que a pandemia tende a reduzir se a velocidade da vacinação for rápida. Não está indicando que será rápida, porque 8 milhões de vacinas para um país de 220 milhões de habitantes, a coisa está ruim, muito ruim, e precisa ter aí pelo menos 60, 70 milhões vacinados, na dupla dose. Então, esse compasso não coloca a burguesia na agenda do impeachment. A burguesia... E aí, tu vê a mídia, o que a mídia faz? A mídia sataniza nessas questões o proto-fascista, mas ela está em uníssono com a política do Paulo Guedes, que é a política do Bolsonaro. E é a política, como você pode ver no manifesto da burguesia industrial, isso que você mencionou aqui, como ela está atracada na superexploração da força de trabalho, que já é violentíssima no Brasil, com desemprego altíssimo, com a queda da renda e com o tacão de ferro lá nas fábricas. De tal maneira que a burguesia não tem a menor possibilidade, acho eu, nas atuais circunstâncias, de ela colocar o impeachment. As classes populares estão lambendo as feridas, não tem uma representação política, porque os partidos da esquerda liberal não conseguem expressar essa iracúndia e não são objeto da confiança popular em função dos desastrosos 13 anos do petismo. A filantropia foi capturada pelo Bolsonaro, que continuou, assim como Michel Temer, o liberal e corrupto, aplicando o Bolsa Família, e nós temos que aguardar os próximos passos. Mas eu não vejo, no momento, nenhuma possibilidade de a burguesia avançar nessa direção, vai dar uma carta para a oposição liberal, que não se trata só de rifar o proto-fascista, se trata de não interromper essa brutal transformação que começou com o ajuste da Dilma, que vem com o Fernando Henrique, com o Lula, etc., mas que com a Dilma avançou, avançou muito com o Michel Temer e avança cada vez mais com o Paulo Guedes. esse programa, que é o das reformas já, superexploração da força de trabalho, internacionalização da economia, aprofundamento da dependência do subdesenvolvimento, é que comanda a orquestra da burguesia. Então, Elaine, eu não considero absolutamente viável qualquer possibilidade de a burguesia dizer para o Guedes, dizer para o Maia, dizer para qualquer um desses dois pequenos canalhas que concorrem à presidência da Câmara no covil de ladrões, pautem ou agendem o impeachment. Não há essa possibilidade. Não vejo isso. E aí, e resta uma coisa, qual será, para conter o ânimo popular, Elaine, qual será, vamos chamar assim, a agenda social do proto-fascista? Porque eles vão eliminar totalmente o auxílio emergencial, não vão fazer nada, vão turbinar o Bolsa Família, vão dar um leve aumento para o Bolsa Família, o que eles vão fazer? Ampliar o cadastro? Alguma coisa tem que ser feita aí, porque, de um lado, não tem nenhuma possibilidade de retomada de taxas de acumulação na economia com recuperação de emprego e renda. Zero possibilidade. Nenhuma. Mas tu não achas que poderia haver um acordo com o Morão? Aí seguiria a lógica do impeachment para tirar o Bolsonaro que está fazendo toda essa atrapalhada em nível internacional, aparentemente o Morão seria uma opção menos radical nesse sentido, e também não teria problema nenhum porque ele continuaria fazendo as reformas? Olha, nós nunca podemos descartar no terreno da política essa possibilidade, mas ainda assim colocaria em risco a agenda. Por quê? Porque, ao contrário do petismo bem comportado Dilma e Lula, o Bolsonaro provavelmente se o impeachment avançar, ele vai querer disputar as ruas. O impeachment coloca um ruído absolutamente desnecessário para as reformas capitalistas que a burguesia quer. Segundo, no terreno internacional as pessoas dizem mas agora com o Biden não tem o menor problema. Bolsonaro bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos com o Trump ou com o Biden com o Barack Obama ou com a lei de Gaga com qualquer um. Ele, o Bolsonaro é um cachorrinho dos Estados Unidos como aliás foram todos os nossos presidentes que não tem nenhum compromisso com a soberania do país. Você veja que no caso da Dilma a Dilma violaram o correio eletrônico dela ela não reagiu. O Lula era considerado o bom moço pelo Barack Obama esqueceram That's the guy mas agora no livro que acabou de lançar o Barack Obama ele já defenestra o Lula. Então os presidentes dos Estados Unidos tratam os presidentes latino-americanos sobre todos esses que querem ser bom moço com o Olímpico desprezo e não tão a menor importância ou instrumentaliza essa gente para atuar na agenda deles. Qual é a agenda deles? A agenda do carbono a agenda dos direitos humanos no terreno liberal essas agendas né desmatamento a questão ecológica essas agendinhas aí metas do milênio essa quinquiliaria diplomática que é típica dos alienados né que não disputam o tema do poder internacional o Bolsonaro se adequa perfeitamente basta um telefonema nem de Washington da embaixada dos Estados Unidos no Brasil lá em São Paulo do consulado e da embaixada em Brasília mandam um telefonema ele já tá disciplinado como um cachorrinho dos Estados Unidos não tem a oposição liberal de esquerda ela também não tem arraigado uma política antiimperialista então o que tu chama de uma confusão que o Bolsonaro faz no terreno internacional ela não pode ofuscar a nossa consciência de que aqueles assuntos de geopolítica da economia da cultura segue intocáveis e a banalização da política entre nós Helene alcançou um nível que é verdadeiramente espantoso a banalização no seguinte sentido meus queridos em que as questões essenciais não são colocadas então as agendas identitárias ambientais do bom mocismo essas são fomentadas a exaustão violentamente pelo partido democrata nos Estados Unidos pelo establishment nos Estados Unidos pelas universidades pelos centros culturais pela mídia você veja o trabalho que a CNN e a Globo fazem no Brasil em apoio ao identitarismo é uma coisa sem precedentes isso é um beco sem saída e o Bolsonaro ele instrumentaliza essas coisas para não tocar na agenda dura a agenda fundamental essa que está empobrecendo o povo brasileiro e o povo latino-americano empobrecendo do ponto de vista cultural empobrecendo do ponto de vista político empobrecendo do ponto de vista material vou dar um exemplo Helene não é só privilégio brasileiro Alberto Fernandes na Argentina no mesmo dia em que aprovaram a lei do aborto lá que é naturalmente tardia porque isso é um direito que a Rússia já estabeleceu lá em 17 foi uma conquista da revolução em Cuba etc no mesmo dia Alberto Fernandes aprovou uma redução do índice de reajuste das aposentadorias então veja que um grauzinho de liberdade individual aqui caminha juntinho com o empobrecimento geral dos aposentados argentinos olha num país que tal como aqui as novas gerações não terão previdência social não terão aposentadoria não terão direitos elementares não os individuais aqueles direitos sociais né previdência saúde segurança educação cultura esse é o contexto então nós temos que retomar uma agenda mais firme ter um diagnóstico da crise mais rigoroso e atuar em consequência com mais firmeza eu acho que esse é o dilema que tá posto aí pra nós agora pra isso nós vamos ter que ter uma nova esquerda aquilo que eu postulo há tempo como um novo radicalismo político porque esse que tá aí é incapaz de mover a roda da história em favor de quem? da classe trabalhadora daqueles que produzem e não se apropriam da riqueza っぱis e Obrigado.